Não adianta se esconder e nem tentar fugir Cedo ou mais tarde todo mundo vai saber Que o culpado disso tudo é você Não adianta se esconder e nem tentar fugir Cedo ou mais tarde todo mundo vai saber Que o culpado disso tudo é você Não adianta se esconder Por detrás de uma máscara ou de uma tatuagem Não adianta se esconder Por detrás de uma máscara ou de uma tatuagem Põe seu nome no jornal Só assim todo mundo vai saber o que você fez Cedo ou mais tarde todo mundo vai saber E o culpado disso tudo é você Cedo ou mais tarde todo mundo vai saber o que você fez De bem ou de mão Pois é meu amigo A justiça ela vem aí Não adianta se esconder e nem tentar fugir Cedo ou mais tarde todo mundo vai saber Cedo ou mais tarde todo mundo vai saber O que você fez Que o culpado disso tudo é você Cedo ou mais tarde todo mundo vai saber E o culpado disso é você E o culpado disso tudo é você Cedo ou mais tarde todo mundo vai saber Cada um pouco do citado Crugem do culpado de uma tatuagem Foi assim que aconteceu.